O próprio Levi viu que o sacerdócio iria acabar devido aos pecados diante do Criador. E isso Levi conta para seus filhos que ele leu nos escritos de Enoque. Ele viu os sacerdotes caindo em pecados, procurando toda espécie de maldade e sendo objeto de zombaria diante de todos os pagãos. Todavia, Israel ficará livre dos sacrilégios dos sumos sacerdotes, que haverão de pôr as mãos no Salvador do mundo. Os sacerdotes atrairão a maldição para o povo, por repudiar e atorar que a todos deve iluminar. Dando mandamentos totalmente contrários aos do Criador. Roubam as ofertas de ar, retirando as melhores partes. Ensinam os mandamentos por ganância de lucro, desonram mulheres casadas, violam as virgens de Jerusalém, se unem com prostitutas e adúlteras e seus relacionamentos se comparam com Sodoma e Gomorra. Por isso o templo ficará deserto e impuro. Ele viu também no escrito de Enoque que o homem renovará a Torá pela força do Altíssimo. E será para vós um corruptor e será finalmente morto em meio ao ódio.